E aí, rapaziada, ó, cheio de peixe aí, ó, ó, olha, entrou, entrou, rapaziada, aí, mano. Aí, rapaziada, ó, com a matinha aí, ó, aí, você vai sair, duas, ó. Aí, vamos ver se vai entrar hoje, aí, mano. Rapaziada, mais um aí, mano. Fazer um rabatinho aí, que tá pra ver aí, rapaziada. E aí, ó, olha. Viu, lá, se vai, se vai lá. E aí, se vai, se vai. Aí, rapaziada Mais um Da hora, mano Opa O que, o que, o que Oxi 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 Vou deixar gravando pra vocês aí, rapaziada Aqui não pode entrar, mano Aqui é proibido entrar, mano Mas eu entrei Pra catar os peixes mesmo, mano Já rasguei a minha mão Olha, minha mão Rasguei a minha mão Mas não importa não Pode até ter o peixe e fisgar ele, mano Aí, rapaziada Mais um aí, ó Cuidar pro Dichan ali, ó Ô, Dichan Oxi Ó, mano Ó, mano Você não vende? Você está tudo bem? Você está em para quem? Você está no caminho. Você está no caminho. Ai ai Vou levar na calça mesmo Ai rapaziada mais um Pô, a matinha é boa Não tá feio não, essa matinha, mano, grandinha, ó Juxi Regacel, amor Eu venho aqui com os amigos meus Vou falar que tava pegando pra caramba Né mano É pertinho de casa, dá uns 40 minutos de casa, mano Né, pra brincar Eu tô dando pro peixinho ali Pro tiozinho ali, ó Ele tá o maior cara pescando E Não pegou nada, mano Puta, mano Vou dar o peixe pra ele, mano Aí tá levando Rapaziada Rapaziada, mais um O Dicham vai gostar, mano Da hora Brincadeira é muito boa, cara Cozada Cozada que aqui não pode entrar Tem dois já pra ali, eu não quero entrar aqui, ó Olha, mano Nossa, é muito peixinho, cara Da hora Vê se eu pego mais um aí Vê se eu pego mais um aí Fui, rapaziada Aí rapaziada, mais um Agora ficou difícil pegar eles agora, né, mano Mas entrou outro aí Vou dar pra Tiozinho ali Ixi Vou se eu escurecer já Tá Mas tá batendo tão fácil agora, mas não Fui, rapaziada É, rapaziada Brincadeira tá boa, mano É, rapaziada Mais um Deixa eu levar pra Falar Falou, rapaziada Fui Olha eles pulando na água aí, ó Tem muito, hein, mano Tem bastante peixe aí, mano Rapaziada, quem não é inscrito no meu canal Se inscreva Compartilha Deixa o seu like Ativa o sininho de notificações Vai receber os novos vídeos E é nóis, rapaziada Beleza? Vou brincar Vou brincar mais um pouquinho aqui Tá escurecendo Aí, ó Cadê o outro aí, ó Aí, rapaziada Da hora, hein, mano Aqui no Japão é quinta-feira São agora São agora, acho que umas seis horas da noite E eu aqui brincando com as crianças aqui ainda É, rapaziada É, rapaziada E eu... E o lugar Ó, arremessei Bateu E o lugar que eu tô Não pode entrar É proibido Mas... A gente faz de tudo pra catar um peixe, né, mano? Pra mostrar pra vocês aí Pra mostrar pra vocês aí do YouTube Beleza? Vamos dar uma arremessadinha Tentar acabar a bateria da câmera Ó Já tava já com a câmera já Com bateria Falei, vamos aproveitar, né, mano? E é isso aí, rapaziada Beleza? É nóis Fui